Oi! Fala galera, beleza? Aqui é o Gregorio trazendo mais um vídeo do canal Los Fodones. Hoje a gente tá aqui com a série Survival e quem tá aqui hoje é a Bia. Dá oi, Bia. Oi! Dá oi, Luke. Oi, galera, beleza? Aqui é o Luke do canal Los Fodones, que eu também vou estar fazendo o canal. E, bem, eu mudei de esqui porque eu não tava gostando de ser Steve, cara. É, velho, ser Steve é boladão. É bolado. E agora o Marcos me abandonou, ele tá construindo a casa dele aqui, ó. Não me ama mais. É, mas eu tenho minha casa, então quer morar comigo, cara? Vou mostrar minha casa aqui pra vocês, como é que tá ficando. Quer morar comigo, cara? Quero não, sua casa é muito pequena. É, mas a melhor do que é sua, né, o Gato? Vixe! Aqui, ó, tô fazendo uma plantaçãozinha aqui pra não morrer de fome, porque como eu já falei, tá com mod hard aqui e se ficar com fome vai ser banido do server. E eu tô sem... Ah, não, tem picareta aqui. Esse aqui vai ser meu quarto, boladão, sozinho, sem ninguém. Bolado, velho. Solitário, velho. Solitáriozão, velho. Tadinho, o cara tá solitário, mano. Ei, Gregor, aberta esse teto aí, velho. Vocês já tem cama? Todo mundo aí já tem cama pra dormir? Não. Fazer aqui, então. E eu perdi a lã quando eu tava gravando lá embaixo. Dá pra fazer com o Lia. É, eu perdi a lã. E agora eu vou pegar... Eu encontrei a ovelha. Ó, tchau, já tem uma ovelha aqui, velho. Peraí, travou aqui. Agora eu tenho que pegar... Ai, meu Deus. Tem que pegar a semente pra poder plantar e fazer um pãozinho. Pão, pão, pão. E também eu vou matar o Luke. Já volto, pessoal. Vou almoçar. Porra, Luke. No meio da gravação. Tá aqui. Já volto. Tem que parar de gravar, né, velho? É tipo isso, né, velho? Dá um corte aí. Porra, na hora da gravação, Luke, seu viado. O bicho vai falar que vai almoçar, tipo, na hora da gravação, né? Tá certo. É, deixa ele almoçar e vamos continuar a gravar. Peraí, deixa eu ver como é que ficou o vídeo aqui. Tu parou de gravar, velho. Parei, só fazer um corte. Sempre tem letra. Vai dar porra desse quarto. Quieta o cu, caralho. Eu tô gravando, porra. Meu, que pega a tua casa, velho. Engrega. Vamos ver se o bicho tem... Tá no cu dando certo, né? E aí, Grégory. Tá gravando? Tão zumbi morrendo aí. Tão zumbi morrendo aí. Já volto, porra. Dez minutos. Dez minutos, duvido aí, muita coisa. Onde ele se fica. Tchau.